E aí, você quer assistir a um filme depois do jantar? Não tenho certeza. É uma boa ideia assistir a um filme depois de comer. Bem, isso depende. Assistir a um filme depois de uma refeição pesada pode fazer você se sentir sonolente e preguiçoso. Isso faz sentido. Mas isso pode ser benéfico de alguma forma. Sim, pode ser. Assistir a um filme alegre depois de uma refeição pode ajudá-lo a relaxar e reduzir o estresse. Interessante. Existem outros benefícios. Assistir a filmes também pode estimular seu cérebro e aumentar sua criatividade. É ótimo saber isso. Mas e quanto aos inconvenientes? Bem, assistir a um filme pode distrair e você pode acabar comendo demais ou não prestando atenção à comida. Entendo. Então, é melhor assistir a um filme depois de uma refeição leve. Sim, isso mesmo. É tudo uma questão de encontrar um equilíbrio entre diversão e saúde. Entendi. Obrigado pela informação. Não tem problema. Vamos assistir a um filme amanhã depois de um jantar leve. Ei, eu sempre quis fazer pão caseiro, mas não sei por onde começar. Você pode me ajudar? Absolutamente. O primeiro passo é reunir os ingredientes. Você precisará de farinha, fermento, açúcar, sal e água morna. Ok, entendi. O que vem a seguir? Em seguida, você precisará misturar os ingredientes em uma tigela grande. Comece com os ingredientes secos, depois acrescente à água e misture até obter uma massa lisa e elástica. Isso parece bastante fácil. O que eu faço com a massa depois de misturada? Agora é hora de deixar a massa crescer. Cubra a tigela com um pano úmido e deixe descansar em um local quente e sem correntes de ar por cerca de uma hora. E depois o que? Depois que a massa crescer, é hora de moldá-la. Você pode fazer um pão, pãezinhos ou qualquer outra forma que desejar. Coloque a massa em uma assadeira untada. Cubra novamente com o pano úmido e deixe crescer por mais 30 minutos. Por quanto tempo eu cozinho? Assupam em um forno pré-aquecido a 375 graus Fahrenheit por cerca de 30 a 35 minutos ou até que a crosta esteja dourada e o pão pareça ouco quando batido. Nossa, isso parece delicioso. Mal posso esperar para experimentá-lo. Agradecemos sua ajuda. Você é bem-vindo. Lembre-se de que fazer pão caseiro exige prática e paciência, mas vale a pena pelos deliciosos resultados. Ei, você viu a visita do CEO ao nosso escritório esta manhã? Sim, eu fiz. Foi ótimo vê-lo interagir com os funcionários. É incrível como a visita de um CEO pode aumentar o moral e a produtividade dos funcionários. Definitivamente. Isso mostra que a liderança investe nos funcionários e no sucesso da empresa. Eu li que a visibilidade de um CEO pode melhorar a retenção e o engajamento dos funcionários. Sim, isso é verdade. Quando os funcionários se sentem valorizados e apreciados, é mais provável que permaneçam e contribuam para o crescimento da empresa. Também ouvi dizer que a visita de um CEO pode aumentar a satisfação e a motivação dos funcionários. Sim, é como uma injeção de adrenalina para a equipe. Eles se sentem energizados e motivados a trabalhar mais. Isso é muito legal. Espero ver mais visitas do CEO no futuro. Eu também. É sempre bom ver a equipe de liderança interagindo com os funcionários. Olá. Quero reservar um quarto para dois. Você pode me ajudar? Claro. Você tem alguma data específica em mente? Sim. Estou querendo reservar um quarto para o próximo fim de semana. Ótimo. Temos alguma disponibilidade para duas pessoas no próximo fim de semana. Deixe-me verificar as opções. É possível conseguir um quarto com vista? Absolutamente. Temos alguns quartos com vista disponível. Você gostaria de reservar um desses? Sim, isso parece perfeito. Você pode me dizer o preço do quarto. Coisa certa. O preço do quarto com vista para duas pessoas no próximo fim de semana é de 150 dólares por noite. Você pode reservar o quarto online ou ligar para nós e nós cuidaremos disso para você. Incrível. Vou reservar online. Muito obrigado por sua ajuda. Você é bem-vindo. Aproveite sua estadia conosco. Ei, você ouviu falar sobre os 100 paletes que precisam ser enviados o mais rápido possível. Sim, eu fiz. São muitos paletes para enviar rapidamente. Definitivamente. Você sabia que a embalagem dos paletes é tão importante quanto o processo de envio? Sim, a embalagem adequada garante que os itens cheguem ao destino com segurança e sem danos. Também li que o transporte eficiente é essencial quando se trata de enviar paletes. Isso está correto. O método de transporte correto pode economizar tempo e dinheiro e, ao mesmo tempo, garantir a entrega oportuna. O que acontece se os paletes não forem enviados a tempo? Remessas atrasadas podem resultar em perda de receita, clientes insatisfeitos e até mesmo problemas legais em alguns casos. Isso é muita pressão. O que pode ser feito para evitar isso? O planejamento e a execução adequados são essenciais. É crucial ter um parceiro de transporte confiável, métodos de transporte eficientes e embalagem adequada. Entendo. Parece que o envio de paletes exige muita atenção aos detalhes. Isso faz. Mas com o planejamento e a execução corretos, o envio de paletes pode ser um processo tranquilo e sem estresse. Acho os estudos de computação muito difíceis. É frustrante. Eu sei o que você quer dizer. Pode ser desafiador, mas é essencial no mundo de hoje. Por que isso é tão importante? Bem, os estudos da computação ensinam habilidades de resolução de problemas, pensamento lógico e criatividade. Essas habilidades são muito procuradas no mercado de trabalho. Isso é verdade, mas eu ainda acho isso desafiador. O que posso fazer para melhorar? Uma forma é praticar regularmente. Quanto mais você pratica, mais confortável fica com os conceitos. Isso faz sentido. O que mais eu posso fazer? Você também pode participar de grupos de estudo, assistir a tutoriais e buscar a ajuda de seu instrutor ou colegas quando estiver preso. Vou tentar isso. Obrigado pelo conselho. Não tem problema. Lembre-se de que não há problema em lutar. O importante é que você continue tentando e não desista. Ei, você já pensou em onde ir nas férias de verão? Sim, eu tenho. Mas ainda não tenho certeza para onde ir. Bem, fiz algumas pesquisas e encontrei ótimas opções. Realmente? Conte. Que tal umas férias na praia? É perfeito para a temporada de verão. Parece ótimo, mas não é caro. Não necessariamente. Existem algumas opções econômicas, como acampar na praia ou ficar em um albergue. HMM? Eu nunca pensei nisso. Existem outras opções. Sim, que tal uma viagem? É uma forma divertida e aventureira de explorar lugares diferentes. Isso parece empolgante. Você tem alguma sugestão de rota? Bem, há Pacific Coast Highway, a Great River Road e a Blue Ridge Parkway, só para citar alguns. Uau, esses parecem incríveis. Definitivamente vou considerá-los. Obrigado pelas sugestões. Não tem problema. Lembre-se de planejar com antecedência e aproveitar ao máximo suas férias de verão. Ei, você quer conhecer minha irmã quando chegarmos em Paris? Claro, isso parece uma ótima ideia. Eu adoraria conhecê-la. Ótimo, mas você sabia que conhecer alguém na França é diferente de outros países? Bem, os franceses levam a pontualidade muito a sério. Portanto, é essencial chegar a tempo para a reunião. Entendi, vou-me certificar de chegar a tempo. Algo mais que eu deveria saber. Sim, os franceses também valorizam o espaço. Portanto, é importante apertar as mãos ao se encontrar e manter uma distância confortável. Ok, vou manter isso em mente. Obrigado por me avisar. Não tem problema. E se você quiser causar uma boa impressão, também é uma boa ideia trazer um pequeno presente, como flores ou chocolates. É uma ótima ideia. Vou-me certificar de pegar algo antes de conhecê-la. Fantástico. Tenho certeza que ela vai adorar. Mal posso esperar que você a conheça. Eu também. Vai ser uma ótima viagem. Ei, preciso remarcar nossa reunião em 15 minutos. Não se preocupe quando a reunião começará. Começará às 10 horas e 15 minutos em vez das 10 horas. Ok, vou informar a equipe sobre a mudança. Ótimo. Obrigado pela compreensão. Recebi uma ligação inesperada e preciso atender. Claro, isso acontece com todos nós. É melhor reagendar do que deixar todo mundo esperando. Exatamente. Uma comunicação clara é fundamental para evitar qualquer inconveniente. Com certeza, não queremos que ninguém se atrase ou perca a reunião. E é sempre melhor informar a todos com antecedência. Concordo, vou enviar um e-mail para todos agora mesmo. Obrigado, você é um salva-vidas. Não tem problema, afinal de contas somos uma equipe. Ei, você já ouviu falar sobre a nova invenção alimentar. Sim, eu tenho. Ouvi dizer que tem um sabor único que nunca foi feito antes. Isso mesmo. A comida é feita com um ingrediente secreto que lhe confere um sabor distinto. Eu me pergunto qual é o ingrediente. Não posso divulgar essa informação, mas posso dizer que é um ingrediente natural que é bom para você. Isso é intrigante. Mal posso esperar para experimentar. A comida também tem benefícios nutricionais. É rico em proteínas e baixa em calorias. Isso é impressionante. Estou sempre procurando opções de alimentação saudável. E a melhor parte é que é acessível e de fácil acesso. Você pode encontrá-lo na maioria dos supermercados. Isso é ótimo. Com certeza vou tentar. Você não vai se arrepender. É um divisor de águas na indústria de alimentos. Não vai se arrepender. Obrigado.